Pessoal, estamos aqui com a Beatriz Benício, aprovada no concurso do INSS e agora a gente vai conhecer um pouco mais da história dela. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Tudo bom? Obrigada, tudo bem. E você? Muito bem. Agora é melhor, né? Podendo conhecer um pouco mais da história dos aprovados. Beatriz, fala para os nossos alunos, conta um pouquinho aí da sua história, quem é você, onde você mora e para onde você passou. Meu nome é Beatriz Benício Pisapio Wirtner, eu tenho 25 anos e eu morava no interior do Paraná, que é a cidade de Palotina, perto de Cascavel, para quem não conhece. E eu passei em primeiro lugar no concurso do INSS para a gerência executiva de Cascavel. Atualmente eu moro em Curitiba, mas eu fiz para a gerência de Cascavel para voltar para perto da minha família também, porque eu tenho uma filha pequena. Aí a minha mãe queria ver ela crescendo e tudo, e eu vi no concurso do INSS uma oportunidade de voltar para perto da minha família para isso. Que legal. Então você tem uma filha pequena, conta para a gente qual a idade da sua filha, você é casada, como é que é? Sou casada, ela tem um ano e três meses. Nossa, então você estudou para o concurso com ela praticamente recém-nascida, né? Estudei, aham. Eu estudava amamentando ela, colocava ela para a mamãe e estudava, e o meu marido, ele estava trabalhando e eu estava em casa enquanto eu estava estudando. Então era bem difícil conciliar, né? Mas eu assistia muitas videoaulas e quando eu acordava eu já colocava algumas videoaulas para eu ir escutando enquanto eu fazia as minhas obrigações, né? Então eu tinha que dar comida para ela, porque ela estava na fase de introdução alimentar, era bem complicado que fazia uma bagunça. Até o meu marido chegar do serviço eu estudava por videoaulas, na verdade só escutava, né? Principalmente dos assuntos que eu já tinha visto antes. E quando o meu marido chegava eu falava, ó, agora é sua vez. E daí ia estudar as coisas mais difíceis, estudava por PDF também. Aí no momento que ele chegava em casa era assim, daí ele ficava com ela, só levava ela para quando eu precisava amamentar e depois já pegava ela de volta e eu conseguia estudar com mais concentração de noite. Que legal, uma excelente parceria, não é? Aham. E me diz uma coisa, você estudou quanto tempo para esse concurso do INSS? Eu já tinha uma boa base de outros concursos e eu comecei a estudar para o INSS com o edital aberto. Porque o meu sonho era ser a Auditora Fiscal da Receita Federal. Estamos entre colegas. Mas eu sempre tive que ser mais imediatista, até por questões financeiras. Então eu estava estudando para outros concursos, comecei a estudar para a Receita, mas quando abri o edital do INSS eu olhei como uma oportunidade, né? Então eu, na verdade, da Receita Federal eu tinha deixado o Direito Previdenciário de lado porque todo mundo falava que o edital da Receita ia sair bem antes. Mas quando abri o edital do INSS aí eu comecei a estudar o Direito Previdenciário, gostei bastante. É isso, eu estudo há mais ou menos uns 4, 5 anos para outros concursos, mas eu nunca tive muito foco, assim, de estudar para um concurso só. Então eu fui trocando, mas eu tinha uma boa base das matérias mais básicas, né? Direito Constitucional, Administrativo. E isso me ajudou bastante a conseguir estudar depois com o edital aberto, porque daí eu tive que pegar só o Direito Previdenciário. E as outras matérias eu fui só revisando, né? Mantendo. Então, devido ao seu estudo para outros concursos, na hora que saiu o edital do INSS, você direcionou seus estudos para o INSS e aí você já tinha estudado tudo do edital, exceto o Previdenciário. O foco, então, no pós-edital foi Previdenciário? Foi o Direito Previdenciário. Como é que você dividia aí sua carga horária, né? Porque você tinha várias matérias para revisar, mas tinha todo o Direito Previdenciário, né? Que valia boa parte da prova para estudar. Como que você se organizou nesse período pós-edital? Durante o dia que eu só podia escutar as videoaulas, né? Não conseguia parar na frente do computador para estudar realmente, eu ficava focada nas videoaulas de Direito Previdenciário. Eu sempre consegui acompanhar as aulas, escutar, fazendo atividades domésticas. Eu acho que isso a gente vai aprendendo sendo mulher. Não tem outro jeito, a gente aprende. Então, eu conseguia escutar bastante videoaulas durante o dia. Então, todo o meu dia era para o Direito Previdenciário e metade da noite. E daí, na outra metade, eu revisava as outras matérias. E eu tentava pegar uma matéria a mais por dia, além do Direito Previdenciário, né? Exceto o Raciocínio Lógico, porque eu sou formada em Matemática e eu já estudei Raciocínio Lógico para outros concursos. Aí eu fiz só uns exercícios e consegui me dar bem, né? Como é que você revisava as outras matérias? Eu fazia bastante exercícios, principalmente pelo aplicativo, né? Porque quando eu tinha que sair e fazer alguma coisa, eu conseguia levar o celular, fazer pelo aplicativo e isso era muito bom. Eu assistia algumas videoaulas de revisão mesmo. O Thalius me ajudou bastante nessa parte, porque ele tem umas revisões ótimas de Direito Administrativo. Tem mesmo. Mas por que concurso público, Bianca? Primeiro, por causa da estabilidade financeira, né? Eu venho de uma cidade do interior, família pobre e tudo mais, e na minha cidade não tem muita oportunidade de trabalho. E a faculdade que eu fiz, depois que eu terminei ela, eu decidi que não era o que eu queria. Então, eu vi num concurso público uma oportunidade de ter uma estabilidade financeira, de proporcionar um futuro para a minha família. Acho que é isso. Você disse que já estuda há algum tempo, que você estudava para a área fiscal, não é? E aí estuda com os do INSS. Ou seja, antes dessa aprovação com os do INSS, que foi em primeiro lugar, você já teve alguma outra aprovação em algum outro concurso? Eu já tive aprovação em alguns concursos municipais. O primeiro concurso que eu entrei realmente para trabalhar foi no município de Nova Santa Rosa, que é uma cidade quase vizinha à cidade que eu morava. Então, eu ia todo dia de moto para lá, voltava, e eu passei em segundo lugar nesse concurso, que era para técnico administrativo, e tinha uma vaga. Mas como a primeira colocada já tinha passado em outros concursos, daí ela acabou desistindo e a vaga foi para mim. Eu trabalhei mais ou menos um ano e pouco, e depois resolvi sair para ficar só estudando por conta da faculdade, que eu fazia ainda, né? Depois disso, eu fui chamada para trabalhar na UFPR, que foi um concurso que eu fiz, eu tinha feito há uns três anos já, tinha ficado no cadastro de reserva, e eu fui chamada para trabalhar. E por isso que eu fui para Curitiba, no caso. Porque quando eu fiz, a vaga era para Palotina, mas como abriu uma oportunidade em Curitiba, eles me chamaram, pediram se eu aceitaria, daí eu, claro. Aí eu aceitei ir para Curitiba para trabalhar como assistente em administração, daí na UFPR. E quando eu fui chamada para trabalhar na UFPR, eu tinha passado em primeiro lugar para técnico administrativo numa cidade vizinha, que é Maripá, e eu tive que escolher a UFPR ou em Maripá para técnico administrativo também. Eu escolhi a UFPR porque era um cargo federal, ganhava mais e tudo mais, o que eu não sabia é que o custo de vida em cidade maior é maior também. Me arrependi um pouco nessa questão, mas eu tive que escolher entre os dois. E depois, quando a minha filha completou seis meses, eu resolvi pedir exoneração do cargo, fui um pouco louca nesse sentido, mas porque eu não tinha achado creche para ela, a escolinha era muito cara, então eu ia ter que trabalhar só para pagar a escolinha e pagar aluguel, essas coisas. Eu peguei minhas verbas recisórias que tinha na época e quitei o aluguel até maio desse ano. Que história! Porque o meu marido ia conseguir dar conta das despesas de casa, menos o aluguel, que era muito caro. Então, eu precisava até maio desse ano, né, que está acabando o meu prazo, até maio desse ano eu precisava arrumar um serviço. E sabendo disso, eu fui estudando para outros concursos e eu fiz o concurso de Pinhais, que é uma cidade na região metropolitana de Curitiba, né. Fiz para... ah, eu não lembro o nome do cargo agora, mas é administrativo também e passei em quarto lugar, tinha 11 vagas. E fiz o do INSS. Esse de Pinhais eu fiz, acho que um pouquinho antes do INSS, de abril edital do INSS. E logo em seguida eu fiz do INSS, passei nos dois também, no INSS em primeiro lugar para a gerência. E quando eu fui chamada para assumir em Pinhais, eles me chamaram para o curso de formação do INSS e eu tive que escolher de novo um dos dois. E só pensando, meu prazo está cheio, está acabando, está chegando maio. Bom, então você está ali, para quem não sabe, nós estamos gravando agora, estamos em abril, né, então maio está chegando. Eu precisava trabalhar. Mas aí você fez o curso de formação do INSS, né, o curso terminou semana passada, se eu não me engano, não foi? Há duas semanas que teve a prova. E o que você achou do curso de formação do INSS? Bom, eu achei legal conhecer outras pessoas, ir para outro lugar conhecer, mas foi muito custoso na questão financeira. Assim, o conteúdo do curso era o que a gente tinha estudado já para a prova, então não teve muito aproveitamento extra. Eu pensei que a gente ia chegar no curso e aprender a mexer no sistema, sair de lá sabendo trabalhar já, né. Mas não foi isso que aconteceu e eu acho que a gente não tem que procurar culpados, né, mas realmente não foi o que a gente esperava. E, é, foi isso. Quando eu vi no edital que o curso de formação seria com base nos assuntos do edital, eu, na hora, eu entendi que seria assim, que vocês iriam estudar no curso de formação a mesma coisa que vocês estudaram para o concurso, né. Talvez com um detalhamento maior, de alguma, enfim, mas é o que estava previsto acontecer, né. A mão na massa vai acontecer já já, porque já já você vai ser chamado, espero que seja antes de maio. Mas que legal. Conta um pouquinho para a gente, então, sobre o que você utilizou aqui do Estratégia Concursos, né. Como que você estudou? De que forma você gostava de estudar? O que mais me ajudou foi o aplicativo das questões, né, porque eu podia levar para qualquer lugar, fazer exercícios e, assim, quando eu estava em um tempo meio ocioso, eu podia aproveitar ali para fazer umas 10 questões rapidinho e isso já ajudava bastante. Foi o que eu mais utilizei. E também as videoaulas eu utilizei muito para revisão, que nem eu falei, as videoaulas do Thales ajudaram bastante. E a revisão de véspera também me ajudou bastante, porque entregou a prova, praticamente. É, aquela revisão de véspera foi show mesmo. Foi, aham. Quantas horas, aproximadamente, você estudava por dia? Você disse que só à noite que você tinha um estudo mais concentrado, mas durante o dia você conseguia ver algumas videoaulas, né. Você acha que mais ou menos quantas horas você estudava por dia? Parei de contar horas líquidas depois que a minha filha nasceu, então eu não sei te dizer quantas horas efetivamente estudadas. Mas, que nem eu estava contando, eu ligava a videoaula de manhã, a hora que eu acordava, umas 7 e meia, e ia assim até o meu marido chegar, né, 5 horas da tarde. E depois, até umas 11 horas da noite, eu continuava estudando. Ah, eram muitas horas, né? Eram. E também eu aproveitava bastante quando a minha filha dormia, daí eu conseguia me concentrar mais. Você teve alguma dificuldade, assim, maior, em alguma disciplina específica que você estudou para o INSS? Eu tive algumas dificuldades no direito previdenciário, porque foi o meu, não foi o primeiro contato, mas foi o meu primeiro contato mais aprofundado, assim, com a disciplina. Então, eu tinha bastante dificuldade no começo para entender o que o professor estava falando, tipo, ah, o que é carência? Eu nunca vi isso na vida, o que que é. Mas, depois, com a repetição, com as revisões, com exercícios, eu fui compreendendo melhor. E tinha vida social aí durante esse período de estudos? Não. Não, né? Ainda mais com o filho pequeno, né? É. É que eu tento ter uma vida... Eu estou estudando para outros concursos já, e eu tento conciliar com a vida social agora, enquanto não tem edital aberto. Mas, quando tem edital aberto, é tudo ou nada. Ainda mais que eu precisava, né, estar trabalhando, precisava conseguir um emprego o mais rápido possível, eu entreguei tudo, todo o meu esforço para conseguir passar. E qual é a sensação? Qual foi a sua sensação de acordar naquele dia, abrir o Diário Oficial e ter o seu nome lá? Quando eu abri o Diário Oficial, a gente não sabia se eu estava nas vagas imediatas ou no cadastro de reserva, né? Porque só tinha o nome lá, e mesmo eu não sabendo disso, já foi indescritível a sensação, eu já sabia que eu tinha passado. Só não sabia em qual colocação, né? E como não tem lá uma ordem, tipo, primeiro, segundo, terceiro lugar, eu tive que analisar nota por nota para saber qual que era a minha colocação. Aí, quando eu terminei de analisar todas as notas, eu fiquei pensando, mas será que eu fiz isso certo? Será que ninguém tirou uma nota maior que a minha e eu estou vendo errado aqui? E daí, depois que caiu a ficha, eu fiquei muito feliz. Que legal, é bom demais. Se você pudesse apontar, assim, algum erro da sua preparação, o que você apontaria que você não faria hoje? Eu acho que o imediatismo de querer um concurso para agora, porque isso atrapalha quem é imediatista, assim, quer as coisas para agora, atrapalha bastante a conseguir um cargo, o cargo dos sonhos, né? Porque, como eu precisava do emprego, tudo, eu fui estudando, mas quando abri um edital, eu estudava para esse. Aí, abria outro, eu estudava para outro. Estava sempre desfocando para algum pós-edital. Isso, foi a falta de foco que mais me atrapalhou. Você, pelo visto, vai continuar estudando, né, Bianca? Conta aí um pouquinho para a gente dos seus planos futuros. Então, eu quero ser auditora fiscal da Receita Federal do Brasil. Inclusive, eu fiz a prova, eu estudei enquanto estava no curso de formação também, mas eu não fui eliminada, mas não sei ainda como vai ser. Então, eu ainda tenho chances, mas não tenho tanta expectativa de ter passado numa boa colocação. Mas, se eu não passar no concurso de auditor da Receita, eu quero fazer para auditor fiscal do trabalho. Muito bom. Inclusive, já estou estudando. Ótimo. E dá para conciliar várias coisas que eu aprendi estudando para o INSS, porque cai Seguridade Social, a legislação previdenciária e Direito do Trabalho, que é uma matéria irmã, né? É, correlata ali com o Direito Previdenciário. Não, com certeza. Quem veio do INSS e quer galgar um cargo maior, salários melhores, o cargo de auditor fiscal do trabalho, tem até bem bastante a ver, né? Você vai aproveitar tudo que você estudou, né? Acho que com exceção de informática, o resto você vai aproveitar tudo lá para o cargo de auditor fiscal do trabalho. Muito bom. Mas, olha só, eu estou percebendo aí na sua história que você, assim, teve um monte de coisa para conciliar, né? Porque você tinha um emprego, você pediu exoneração, provavelmente quando você foi voltada à licença maternidade, não é? Isso. Mas, eu sou mãe também. Eu sei o que é ter uma filha pequena em casa, né? E você tem que cuidar, porque quando eu comecei a estudar, meu filho tinha quatro meses. Então, eu sei que não é fácil. O que você acha que foi a sua maior dificuldade para superar em relação à rotina? Mãe concurseira ali. Então, foi muito complicado porque é a minha primeira filha e eu sentia culpa por não estar dando toda a atenção para ela que ela merece, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu fiz as coisas por ela também para dar uma condição melhor. E a minha dificuldade foi de concentração mesmo, porque durante o dia eu queria estudar, mas também queria dar atenção para ela. Quando saiu o edital, ela estava engatinhando. Então, toda hora tinha que estar limpando o chão para ela não pegar nada do chão. Tinha que ver o que ela estava tentando pegar. E depois ela começou a serguendo as coisas. Aí foi mais complicada ainda. Mas o que eu fico impressionada, Bianca, é porque assim, você teria todas as condições para dizer assim, não, agora não. Porque você, mãe de uma filha pequena, vivendo um período ali de saída da amamentação, introdução de outras coisas, o bebê começando a querer engatinhar, andar... Cara, é um período muito difícil. Eu sou mãe também, é um período muito difícil. Você teria tudo para dizer, não vou fazer. Pelo menos não agora. De onde você tirou? Qual foi a sua motivação para, a despeito de tudo isso, você batalhar e chegar aí ao primeiro lugar? Então, a minha maior motivação foi justamente a minha filha, porque eu queria dar condições de vida melhores para ela. E, como eu disse, o INSS me fez enxergar uma oportunidade de voltar para perto da minha família. Porque quando eu fui para Curitiba para trabalhar na UFPR, eu pensava que eu ia ter uma vida melhor e tal, por causa da questão financeira, mas o custo de vida era mais caro, então acabou não sobrando muito dinheiro. E daí eu queria voltar para perto da minha família, mas não queria ir desempregada. Então, a minha filha foi a minha maior motivação, porque você que é mãe sabe que criança gasta. E eu não queria dar, assim, só o básico para ela, o básico do básico, só para não deixar ela passar fome. Eu queria proporcionar uma vida melhor, que ela pudesse comer bem, pudesse se vestir adequadamente, né? Frequentar uma boa escola quando chegar o tempo, né? Isso, frequentar uma boa escola. Ter condições de pagar a escolinha, porque hoje a vaga em creche também está difícil. E é isso. A minha filha foi a minha motivação e sempre vai ser. É para você ver que a gente utiliza como combustível o que a gente quiser. Porque a mesma coisa que pode ser um combustível, ela pode ser também a sua maior desculpa. É verdade. E quem iria dizer para você que não? Se você dissesse, não, agora não, porque minha filha está pequena, preciso dar atenção para ela. Ninguém iria dizer para você. E isso eu acho muito bonito, principalmente nas mães concurseiras, que eu acho que são muito guerreiras, é porque olha para... Você não vê um problema, você vê uma oportunidade, você vê uma solução para os problemas que estão acontecendo. Então, você está de parabéns mesmo. Eu adorei a sua história, viu? Obrigada. Bom, a gente está chegando aqui ao final da nossa história, da nossa entrevista, e eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos alunos que ainda estão aí estudando. Pessoal, a principal mensagem que eu quero deixar para vocês é que vocês não desistam, mesmo com todas as dificuldades, que eu sei que bastante... Muitas pessoas passam por várias dificuldades, todos nós passamos, mas umas pessoas mais que as outras. Então, vocês não podem desistir, têm que continuar, persistir. Eu também passei por diversas dificuldades, com uma filha pequena, mas eu consegui e vocês podem conseguir também. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com a Beatriz Benício, que eu chamei de Bianca, mas é Beatriz, é porque a gente fala Bia, né? Isso. Essa foi a entrevista com a Beatriz Benício, que foi aprovada no concurso do INSS para a Jex de Cascavel. Olha, temos diversas outras entrevistas aí, com histórias maravilhosas, assim, como a da Beatriz. E aí, fica o convite para que vocês assistam. Quer deixar um recadinho para o pessoal também? Sim, eu quero mandar um beijo para o pessoal lá do curso de formação, para as meninas da Sala 19, a Ana, a Paola, a Flávia e a Adriana, que ficaram insistindo para eu mandar um beijo para elas. Que legal! E um beijo para a minha mãe também, e para a minha filha, a Milena, que foi a minha inspiração para conseguir esse cargo que eu vou tomar posse em breve, se Deus quiser. E é isso. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua história. Eu tenho certeza que vai inspirar várias mamães a conseguirem trilhar o caminho que você trilhou. Valeu, viu? Eu que agradeço. E aí, você tem certeza que vai encontrar uma família que você trilhou. Eu não sei mais.